Manuel escapou da morte por pouco. Hoje, além das cicatrizes, ainda carrega o medo de se envolver em outro acidente. Meu pé machucado, meu pescoço com cicatrizes até hoje. Hoje eu ando com medo. Em março do ano passado, ele foi atingido por um fio de internet no momento em que descia uma avenida no setor recanto do bosque. Se eu não tivesse soltado da moto, caído para trás, optado por cair, correndo o risco de bater, quebrar um pescoço, eu tinha sido degolado. Um ano depois do acidente, o Manuel ainda usa a mesma moto em que estava quando foi atingido pelo fio. Naquela época, ele trabalhava como vendedor e fazia entregas o dia todo, andando na motocicleta para cima e para baixo. Hoje, ele preferiu abrir uma loja e pagar uma pessoa para fazer esse mesmo serviço de entregas. Isso é mais seguro, né, Manuel? Você ficou assustado com aquele acidente? Quase morreu. Muito assustado. E na época, não tive nenhum respaldo da empresa. Entrei na justiça contra a empresa e nada foi ressarcido. Esta semana, a cena se repetiu em Anápolis. O gerente de uma pizzaria também escapou da morte por um tris. Ele foi atingido no pescoço por um fio da rede de telefonia solto na rua quando passava de moto. Na hora, eu pensei que tinha machucado por dentro, porque estava com gosto de sangue. Na hora que eu caí no chão, que eu estou na filmagem da TV, que eu estou meio tonto, é porque meio que ficou escuro e voltou ao mesmo tempo. Aí, eu já fiquei muito preocupado. Dábio conta que, por sorte, viu o fio instantes antes de ser atingido. Ele conseguiu frear a motocicleta e inclinar a cabeça para trás para evitar o pior. Quando percebeu que o cabo estava pressionando a região da garganta, Dábio freou ainda mais forte e evitou um corte mais profundo, que poderia ter causado a morte dele. Ali é uma via que, se você ver que a preferência é sua, você não vai descer devagar. Então, ou seja, eu desci devagar foi por Deus mesmo. Eu não vejo por outro motivo. Para mim, é Deus e não tem outro jeito. Obrigado.